Eu sou Rafael de Salvador, estou muito contente de estar participando aqui do Campus Party pela primeira vez no Brasil e eu estou muito impressionado com a capacidade da organização de mostrar tecnologia em assuntos que vão desde culinária até software livre e eu espero que esse evento se repita várias vezes e que eu possa participar sempre que possível.